Minha mãe não sabia fazer um óculos com um copo. Mas ela dizia que o homem não pode perder duas coisas. Primeiro, o direito de andar de cabeça erguida. É uma conquista que a gente tem que ter e que não tem essa história de ser rico ou de ser pobre. Caráter a gente tem e a gente pega ele no peso. A segunda coisa que a minha mãe dizia era isso. Meu filho, se você quiser saber se uma pessoa está falando a verdade, você tem que olhar no olho. Eu acho que foi por isso, Dilma, que eu nunca consegui usar raibã. Eu não consigo conversar com uma pessoa se eu não estiver vendo o olho da pessoa.